Chegou ao fim a terceira rodada da Série C e vocês sabem que Série C do Campeonato Brasileiro é aqui no Papo de Azulino. Então roda a vinheta e vamos embora para o vídeo. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa para a gente fazer aquele resumo de sempre da rodada. Não vai dar para passar por todos os jogos, mas eu separei os lances do CSA que eu prometi aqui. A gente vai analisar os gols e a expulsão que é um dos lances importantes, a questão da arbitragem. E falando de arbitragem, eu também passei aqui pelo pênalti que foi marcado para o Remo. O Remo perdeu a partida contra o Amazonas, porém teve um pênalti lá muito polêmico que eu vou trazer aqui para vocês, obviamente. Então o programa de hoje está muito bacana, mas deixa eu pedir um negócio para vocês só. Aperta aqui no like rapidinho só para eu ver o negócio. Aproveita e se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho para você não perder nada. É vídeo novo quase todo dia e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Aproveita e deixa aqui nos comentários se você achou correta a expulsão do jogador do Floresta. O cara meteu uma voadora ali no Moisés. Você concorda com a marcação do pênalti contra o Remo? Acho um absurdo. E conta para mim o que você achou da rodada como um todo, independente do seu time aí. Coloco o que você achou da rodada nos comentários. Tranquilo? Então vamos embora para o React. Bom, o Sasaki fez dois gols para a equipe do Amazonas. Mas o mais interessante, o Sasaki jogou no CSA, quer dizer, esteve presente no elenco ano passado. Ele não teve uma boa passagem por aqui, mas ele está jogando muito bem no Amazonas. Está sendo realmente, eu acho, o ponto de desequilíbrio do time. Mas o interessante aqui, nesse jogo, não foi o mais impressionante. Nesse jogo, não foi os dois gols do Sasaki, por incrível que pareça. Foi esse pênalti aqui. Vou colocar em tela cheia para vocês. Jean Silva, boa bola na frente. O Muniquim entrou, caiu. E é pênalti! Nem o narrador entendeu, assim, ele demora um pouquinho. Tem um delayzinho para ele poder marcar o pênalti. Mas eu peguei aqui um vídeo que mostrou o lance por outro ângulo. Então vamos tentar ver se realmente foi pênalti ou não. Vamos lá. Talvez tivesse um fantasminho ali. Ainda tem o circulozinho para provar. Para provar que foi pênalti. Beleza. Não tocou aí, tá? Não tocou. Você pode pensar, ah, não tocou. Mas não tocou. Vejam quando ele vem, caía. Ele viu que não ia dar prosseguimento da jogada e se jogou completamente. Pode ter tido um toque mínimo assim, mas não o suficiente para desequilibrar. Ele viu que ia ficar sem ângulo, que não ia dar para finalizar, não tinha ninguém na área. Ele resolve se jogar completamente e conseguiu o pênalti. Não teve toque. Não teve toque. Vou voltar de novo. Mas foi marcado o pênalti para o Remo, né? Fazer o quê? A arbitragem tem dessas. E aqui Floresta e CSA, né? Que quem deu o passe foi o Ednei, né? Ele acha o Arnaldo que dá esse belo cruzamento. Mais uma vez pelo lado direito. Cruzamento péssimo. Pior ainda foi o corte do zagueirão aqui, que deu mole. E o Jô... O Jô estava muito ligado no lance. Detalhe foi esse. Ele esperou o erro do adversário e tomou proveito. O goleiro saiu mal também, né? Olhando assim direitinho. O goleiro saiu em pé, com as pernas abertas. Geralmente o goleiro sai deitado para fechar o... Enfim. Não sou goleiro não, mas eu acho que ele saiu mal. E aqui o lance. O lance da expulsão. Que loucura, meu amigo. É ele. Ele está ali. Meu Deus, que porcaria que eu fiz. O que é que eu fiz com a minha vida, Jesus? O pessoal nem reclama muito. Você vê que, assim... Esse daqui está com a mão nos quartos aqui, falando sabe lá o quê. De novo, de novo, de novo. Ui! Lesão corporal. A cara do Moisés deve estar toda furada, meu amigo. Do escravo da chuteira que o cara... O cara nem reclama muito. É só o... Só para não dizer que não reclamou. Pô, pessoal. Certeza, velho. Deixa passar essa. E aí o Floresta macetou o jogo todinho. Né? Com um a menos. O PSA ainda aceitou. Só que as mudanças do Vinicius Bergantin foram muito boas, né? Esse daqui é o Rodolfo, tá? O Rodolfo viu muito bem a passagem do Everton Silva e faz isso aqui. É um ponto forte, inclusive, do Everton Silva. Foi para a linha de fundo e cruzou. Cruzou não, né? Isso foi um passe. Foi na cabeça do Luiz Felipe que aproveitou a única chance que ele teve no jogo. Eu não lembro de outra que apareceu. Ele ainda fez um trabalho de pivô lá que deixou o Thiaguinho na cara do gol. O Thiaguinho podia ter tocado. Aí finalizou mal. Mas o CSA fez um jogo de resultado, realmente. Outro centroavante. Foi a bola do Everton Silva e aí o Luiz Felipe muito bem colocado para matar o jogo. E sobre o pênalti, o zagueiro se pronunciou, tá? Aqui eu achei o site Correio 24 horas. Nem sei se ele colocou realmente isso. Mas ele falou que ele inocentou, entre aspas, a árbitra. Ele disse que tocou. Por mais que eu mesmo fiz alguns comentários que não foi pênalti, tenho que admitir que sim. Meu pé tocou no pé do atacante. Estão sendo injustos alguns comentários que estão fazendo sobre a árbitra do jogo sobre esse lance. É um toque leve onde eu mesmo perco a passada e até caio. Foi pênalti sim. Espero ter esclarecido. E vida que segue. Bom, na minha humilde opinião, eu acho que não se deve atacar a árbitra, tá? Todos os árbitros erram. Todos. Todos, todos. E não tem VAR. Então, você não pode utilizar da tecnologia. Pode ser que tenha havido um toque muito leve. Mas a gente viu aqui que o atacante cai muito tempo depois. Então, na minha visão, não foi pênalti. Mas, tá aqui, tem que deixar o pronunciamento do zagueiro. Ele se justificou. Acho que ele foi em defesa da árbitra. Tá certo. Não vejo nada de errado nisso. Mas tem que deixar aí registrado. Na minha visão, não foi pênalti. Eu não teria marcado pênalti. E, como ele diz, vida que segue é a realidade do futebol brasileiro. Dito isso, a tabela ficou assim. São Bernardo e confiança seguem 100%. São Bernardo, líder da competição. O confiança na base do resultadismo vai assim. Não enche os olhos o futebol, mas os resultados enchem os olhos dos torcedores. E eu acho que é o que mais importa, né? O Ipiranga, que meteu 5, foi para o saldo de gol. Foi lá para cima. Então, mesmo empatado com o Botafogo da Paraíba, o saldo de gols coloca eles em terceiro. E o Botafogo vem para a quarta colocação. O Amazonas, o Brusque, o Manaus e o Pouso Alegre completam o G8 com todos. Com 6 pontos. E aí, vem logo em seguida Operário com 4 e o CSA logo em seguida. E nós teremos um confronto direto, né? O CSA pega o Brusque no estádio Rei Pelé, podendo entrar aí no G8. Então, vai mexer aqui essa tabela. Então, é um confronto para todos ficarem de olho. E aí, Figueirense e Floresta, 11º e 12º com 4 pontos. Está bem no início, então a gente tem muitos times com a pontuação igual, né? Sendo decidido ali no detalhe. O Aparecidense, que meteu 3 no Náutico. É bom que a gente diga isso daqui. O Aparecidense meteu 3 no Náutico. O Ipiranga meteu 5 no Paissandu. O América conseguiu arrancar um pontinho ali com o Botafogo da Paraíba. Então, foram resultados interessantes. O Brusque saiu na vantagem contra o Volta Redonda. Mas eu não cheguei a assistir o jogo. Mas o Volta Redonda ainda chegou ali a encostar. Então, não é nenhum time morto. A gente ainda está no início da competição. Ainda não dá para cravar quem é que briga por acesso e quem é que... Aliás, quem é que briga por G8 e quem é que briga por rebaixamento. Ainda está muito no início. Mas é sempre muito importante você vencer os seus jogos, fazer aquela gordura. E se não conseguir ganhar, pelo menos pontuar. Mas sempre buscando a vitória. E aí vamos para Náutico e Paissandu. Que aqui o Paissandu, essa goleada prejudicou muito. Porque o saldo de gols é importante. É um dos critérios de desempate. Então, está com menos 6. Num campeonato muito curto. Não é interessante você tomar uma goleada desse tamanho. Mas está empatado com o Náutico com 3 pontos. O Náutico em 14º e o Paissandu em 15º. São José vem em 16º com 2 pontos. E aqui a zona de rebaixamento com altos com 1 ponto só. América do Rio Grande do Norte que ainda conseguiu 1 pontinho ali contra o Botafogo da Paraíba. 1 pontinho só. E ainda não pontuaram Volta Redonda e o Remo. Bom, meu povo. Foi uma rodada importante para o CSA. Mexeu muita coisa. Encosta no G8 e com um confronto direto com o Brusque. Coloca o CSA na briga e depende muito dele para chegar no objetivo que o Rafael Tenório. O presidente do CSA já falou que é realmente o acesso. Ele já disse que não é permanenciazinha que ele quer. Não, ele quer o acesso. Então, se ele quer o acesso, vai muito do CSA vencer essa partida contra o Brusque. E mesmo que tenha sido um jogo não muito bonito de se ver, mas o resultado para o torcedor foi maravilhoso. É aquele negócio do confiança. Não enche os olhos, mas o confiança já vai com 3 vitórias. Então, o que vale aí, pelo menos nesse início, é você vencer. É você estar sempre pontuando. Não estar perdendo pontos de maneira besta. Mas é isso. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nada. É vídeo novo quase todo dia e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Amanhã tem vídeo de novo. Esse vídeo era para ter saído ontem, só que a Anta aqui esqueceu que ainda tinha jogo da Série C. Então, não dava para esse vídeo sair ontem no horário normal que a gente sempre coloca os vídeos. Então, iniciei a gravação ontem e terminei hoje. Mas é isso. Meu povo, deixa o like, tá? Vocês sabem, Série C é aqui no canal Papo de Azulino. Tem vídeo quase todo dia. Então, tem shorts. Tem que voltar a fazer shorts. Talvez amanhã já saia um. Tranquilo? Tamo junto. Amanhã tem vídeo de novo. Sexta-feira, pré-jogo. E é isso. Vamos na programação normal até o jogo contra o Brusque. Tranquilo? Valeu e até amanhã. Tchau.